Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Depois de pular. Cê manja o esquema de cair ali né, de ir certinho onde tá localizado. Onde tá marcado ou não? É, é só cê tá vendo a bússola ali em cima ali, tem os marcadores e tem a setinha. Cê mira na setinha, cê coloca ali em cima do localizador, cê vai mirando e vai certinho. Tem dois localizadores, um azul e um laranja. É então, pode cair qualquer dos dois. Eu vi já caiu. Aonde cês vão cair aqui na casinha que já viu coisas caindo aqui. Vamo cair próximo, vamo cair próximo. Vamo cair aqui do lado, o seu aqui. Tá porra, tampou a gente cair aqui. Aqui fui falar com você, aqui é o Tecnoche metralha. Eu gosto maluco não. Eu gosto maluco não. Eu gosto maluco não. Eu acho que só eu que não gosto maluco aí nos vídeos dele. Não, mas não é questão de gostar, é que ele é mito né. Não, ele joga né, ele joga. Faz cara a loucura lá que o cara diz que não tem como. Muita gente... Não, no PC é mais fácil né velho. Aham. No PC eu acho bem mais fácil mirar os caras. Mas tem uma galera jogando isso aqui, o Xzone X lá de mouse e caralho. É então, eu ia pegar o mouse pra por aqui, mas eu achei que não valeria a pena. Não, tá valendo pra caralho. Aqui tem a mãe de jogar no PC. Onde vocês estão? Tô vendo vocês aí. Eu vou pro lado 6, fico por aqui. Caraca velho. Esse jogo me deixa muito tenso mano. É foda. Se eu tiver alguma coisa pra dar, eu aceito. Ah, eu não vou dar não. Você é louco, vou dar alguma coisa pra você. Depois você acostuma, vai querer todo dia, como é que faz? Pô, 29 anos em guarda, eu não posso querer chegar agora facinho assim. É, não, não é assim não. Tem que fazer um carinho, mandar flor, conversar um pouquinho. No mínimo um cafezinho né, que é pra... É, pelo menos o café né meu. Dependendo do café a gente conversa hein. Se for um cafezinho bem ajeitado, cê é louco. É, é não. Vem com café pra eu mesmo. Vem qualquer café não. É. Qualquer um aí não rola não. Vem cá. Vem cá. Oi. Mano, achei nada de bom ainda velho. Tô de shot e ganhei ump. Tô de ano 16 e ump. É, umpzinha tá... Tô vendo ninguém mano, onde é que fechou? Tô pertinho da gente. Tô com uma M4 e uma M16. Ai sim velho. Cara, eu tô... Tô aqui olhando e pensando. Como que... Como que conseguiram... Fazer o... Ó, tem uma foice aqui. Alguém quer? A foice do Cramonhão? Carai. A foice é GG. Quase a frigideira. A frigideira é God. Aham. Nossa, eu ouvi barulho aqui mano. Não tô gostando. Tô com uma KM aqui. Uma KM. Porra, ele tá ganhando três armas cara? Três armas? É. Ah, não sei qual que é o seu troco. Daqui a pouco ele fala assim ó. Tô equipado até os dentes. Virei o Rambo aqui. Pega a KM que senão você vai ficar usando as duas mesmas bolas na M4 e M16. Aham. Isso que eu não tá pensando. É, a M16 não é das melhores. É. Ela é boa de longe. Eu preferi a M4. Não sei se isso é boa de longe. Preciso abrir o inventário aqui cara. Abre o inventário aqui cara. Start, start. Start, start. Olha, achei um capacete level 1. Já ajuda. Capacete de moto. Hum? Capacetezinho de moto. O 83 vivo. Caralho. Morreu ninguém aqui. Achei uma KM aqui. Opa achei um energético aqui. O 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 energético aqui. Galera, eu vou precisar de bola com AK, né? . O M16. O M16 aqui. O M16 aqui. É por causa da munição mais grossa, tem gente que acha que a 1.4 é melhor que a Skarev. Aí depende, né? Deixa eu ver aqui pra pegar... Eu só não gosto das SMG, o resto pode vir. Mas eu acho que é a melhorização que vem no drop, a WM. A WM é melhor. A WM é uma AWP, praticamente. É, mas daí é uma arma melhorada, né? Vamos dizer assim, vamos botar no ar, que lá é uma ascendente da vida, né? Carai... Um com a WM, você só acha 20 balas a 10, logo no drop. Pra mim a melhor arma que tem é a Skarev e a com 1.8x. Vamo lá, cadê o 6? A Skarev não, a K-98. Eu acho que é 8. Orra! Eu prefiro a 4x do que a 8. Eu acho que é 8x não, dá zoom demais. Orra! Não vai perder o que segue tiroteio, mas tudo bem. Fica perto de nós aí, que eu não vi ninguém ainda que nasce andando aí. Eu também não vi ninguém não. Eu tô com febre, mano. Tu tá com febre? Que parada. Doidinho. Tô correndo aí, tô correndo aí, tô indo aí junto com os caras aí. Ô, Hancock, bora jogar Call of Duty. O que é Call of Duty? O que é que tá acontecendo? Hancock tá aqui não, mano. Hancock morreu. Ah, né? Tá aqui no Hancock. Tomou um tiro no zói, rapaz. Largo o ar que... O que vocês estão aqui? Eu sei que tá... Petralha! Eu sei que tá aí, né, mano? Não. Brinca não, mano. Você tá, filhote? Mano, quem que é o Victor? O Victor tá lá na frente aí, ó. O Victor tá lá na frente aí. Minha Neste caiu bem na hora do avião. Aí eu fui lá com a frente. Nossa, ele caiu... Eu vou tirar ele. Ele caiu perto do safe, né? Petralha, velho. Bebeu uma cerveja lá, tadinho. Tava tontão. Tava tontão. Tava tontão. Não, eu não bebo. Não pode, é pecado. Deus briga. Lá na live, soou. Lá na live, soou. Vai! Ih, morreu, 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 morreu. Ah, mano. Eu cortei o cara. Eu vou morrer. Não, vai não, vai não. Vai sim, vai sim. Vai sim, vai sim. Vai não, vai sim. Vai não, vai sim. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Ah, eu já lutei. Já lutei? Já luteou? Já. Só tem umas casinhas pequenas aí, mas acho que não tem coisa interessante. Você vai... Lá o... Morreu, Victor? Não teve jeito? Faleceu? Morreu, morreu. Ai, caramba. Perdemos um membro muito importante. Podia ser pior também, né? É, podia, né? Podia ser eu, né? Não, aí seria muito pior, né? Morreu. Rapaz, vai lá pra você, mano. Ai, ai, quem que tá atirando? Opa, 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 opa. Quem que tá... Ai, tá atirando em mim, tá atirando em mim. É o seu... Na frente, ô. Na frente, na frente. Boa. Eu tô direto. Pode lutear. Tem mais ninguém. Não? Caraca. Caiu direto é o último. Deixa eu ver aqui. O que que tem... Ah, tem um energético. Como é que faz pra pegar? Pegar a X? Vamos pegar. Aperta o X. Aperta o X. Que tiro de primeiros socorros que eu não tenho? Tem analgésico aí. Quer, ô Pedro? Pega aí. Acho que eu só vou pegar isso aí mesmo. Granada de fumaça, que aqui tem o Molokoff. Nove milímetros. Que mochila que você tá aí? Eu tô com a... Mochila dois aí, ó. Cadê? Ah, deixa eu pegar aí. Boa. Deixa eu só dar um talento aqui na vida aqui. Que fala pra você, cara. Nossa, mano. Ah, pra aprender aqui a mexer com o bicho aqui. Não, não. O negócio é desica, cara. É, isso aí vai descer. Vambora, vambora. Não vai ficar fora da seca. É, vamos... Vamos avançar. Tem um carro lá na frente. É isso, mano. Tô vendo miragem. Tô vendo miragem. Tô vendo miragem. Não caindo na garagem. Pera aí. Eu passo. Dá o valor aí. Eu compro e mando pro seu... O código. Sossegado. Sossegado. Ah, sai fora. Oi. O bagulho tá vindo, hein. Pra pensar que a vida é fácil. Corre pra ser, corre pra ser. Pô, velho. Tá quantos esse jogo? 130. É, 120. Boa chão. Ô, mano. Nós marcando aí, mano. Passa em três vezes de 80. Aí, ó. Três vezes de 80. É um preço razoável. Ó, um cara lá na frente correndo lá. Não é? Sai fora. É eu. Não, da frente sua. Não tem um cara aí? Ou é miragem? Não, não. É as moitinhas. As moitinhas sempre... As moitinhas sempre parecem gente. Ah, o louco, mano. Vai morrer, cara. Pro gás. Vai, mano. Nossa, mano. Não, morre não. Morre não. Ah, nossa. Nossa, vixe. Ah, nossa. Vixe, vixe. Mas perdi que sai tiroteio, rapaz. É a mesma coisa você pegar e jogar um... Colocar um... Um bagulho novo pra um moleque. Vai dar um brinquedinho novo. É a mesma coisa. Tô desse jeito. Ô, metralha. Vai pôr mod no ar que lá do PC. Vai muita giga? Ô, giga? Não, não. Vai... Vai só... Só espaço no HD. Giganto não vai, não. Não, mas é assim. Depende do mod. O que que você quer pôr? Não, meu... Dá seu sangue, metralha. Seu sangue tá no osso. Tem tiro, tem tiro, tem tiro. Tem tiro, tem tiro. Ah, então... Tem tiro, tô... Vou rodar aqui no PC. Tem que ter um PCzinho bom. Ah, e agora? Ô, Lucas. Seu sangue tá no osso. Rila, rila logo. Tem uma coisa pra rila, hein? Tô safe, tô safe. Ah, tomei, 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 tomei. Caiu. Levou tiro? É, eu vou tiro. Aham. O cara tá pertinho aqui. Carai. Pode ficar aqui atrás do arco. Ô, cadê o... cadê o Hancock? Ah, ah... Já foi. De VSS... Ah, VSS... Morreu? Morreu? Morreu, cara. Hancock. Ó, que ele já volta ali. Ô, tô levando tiro. É, é, é. Ah, mano. Onde os cara tá? Onde os cara tá? Onde os cara tá? Onde os cara tá? Nossa, ele deu uma bala no Lucas, hein? Peraí essa bala na... Cadê você, metralha? Calma aí. Ai! Ai, tomei nas costas. Tomei nas costas. Carai, mano. Puta merda. Não tinha visto eles, mano. É a idade, né? É. É a idade, começa a idade. É, pior. Tomou nas costas.